Fala galera, beleza? Já são memes muito ruins aqui de novo, doentaço ainda, bem, é, eu descobri não, eu vi em outros canais que descobriram uma estrutura de um barco, né, que tá aqui nessa Bahia, que se encontra aqui ó, nessa localização, aqui ó, o mapa, e, é, ouvindo comentários também, até no canal Gameplay RJ, que pode ser um barco do Red Dead Redemption. Eu vou... No mod do mar seco, esse barco fica flutuando aqui, engraçadão. Eu vou sair do Submarino, e vou pular aí, pra vocês verem a estrutura, que parece um barco do Red Dead Redemption. Aí a estrutura, ó, tem uma estrutura enorme, ó, ó o barco flutuando aí. É aqueles barcos que tem um... que são movidos a... tipo um... tipo um moinho, né, tem umas hélices gigantes. Eu vou botar uma foto pra vocês verem comparando com o barco do Red Dead Redemption. Eu vou botar alguma coisa ali. Opa! Mais dinheiro. Tá aí galera, é isso que eu queria mostrar, essa estrutura muito louca. Com certeza isso aqui é um barco. Aí por dentro... Será que tem algum tesouro por aqui? Aquele barco que tem aquelas hélices que... tá vendo? Você vai ver a foto, ó. Vocês já devem ter visto a foto que eu deixei aí. Vocês vão saber o que eu tô falando. Tá? Aí tá a estrutura que eu falei. E é enorme, né? É... Uma coisa enorme. Opa, tem mais alguma coisa ali. Deve ser algum colhete, sei lá. E vocês deixam no comentário aí o que vocês acham que é. Se é esse real. Se é um cilindro enorme aqui no meio, né. Se é realmente... Pode ser algum easter egg do Red Dead Redemption aqui no GTA. Tá? Não sei. Uma arma aqui. Aí tem um cilindro enorme, ó. Né? Teve gente que fez isso no mod do Marcelo. É até legal, mas eu gosto mais do mod do mar molhado mesmo. Tá no rasinho, né? E é isso aí, galera. Vocês deixam no comentário o que vocês acham dessa estrutura estranha, né? Um barco... É um barco, realmente. Mas... Será que é do Red Dead Redemption? Ou sei lá o quê. Será que é de outra coisa? Tem até uma torre aí, ó. Tipo uma torre de comando, sei lá. Uma torre, né. Isso aqui com certeza deve estar dentro do barco. Mas foi desmontado, né. Quando o barco afundou, né. Esse cilindro gigante aqui. Aí tem uma estrutura aqui pro lado de fora. Deve ser o cais do navio, do barco. E é isso aí. O vídeo de hoje é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários o que que você acha sobre isso aqui. O que que vocês acham? O que seria mesmo? Referente a quê? Né? Então valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abração a todos. Até mais. Curtem o pôr do sol dentro da água.